Refrigerantes, quais são os malefícios do refrigerante, como largar os refrigerantes e como substituir os refrigerantes por algo bem mais saudável, natural e até mesmo barato. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e sou apaixonado para trazer para você vida saudável através de evidências científicas e de aplicação prática mesmo no dia a dia, como você pode melhorar sua dieta, porque eu já tive problemas de saúde, eu já tomei refrigerantes e eu sei como a gente fica perdido tentando mudar. Não é novidade que o ser humano adora um doce, ou seja, a gente gosta do gosto doce, porque ao longo de milhões de anos nós comemos muitas frutas na natureza, as plantas produzem através do mecanismo de fotossíntese o açúcar. E relembrando, o Brasil é um dos maiores consumidores de refrigerante no mundo. O que eles colocam no refrigerante? É basicamente água, açúcar e gás carbônico, só a grande maioria. Mas também nós temos edulcorantes, ou seja, corantes concentrados, antioxidantes e acidulantes. Ou seja, é um monte de mistura química ali com água, gás carbônico e açúcar, que dá o gosto que tanto atrai as pessoas nessa mistura maléfica, que eu acho que nem o diabo conseguiria ter produzido algo similar. Não consegue, né? Agora que a gente já entendeu o que é um refrigerante, vamos entender mais o que o refrigerante faz na nossa saúde. Refrigerante, então, é associado a ganho de peso e obesidade, aumento da incidência de câncer, gota, problemas renais, doença cardiovascular, diabetes tipo 2 e esteatose hepática não alcoólica, ou seja, fígado gordo. Pesquisas mostram que quem toma mais refrigerante tem uma maior incidência de diabetes tipo 2. E o sobrepeso que o refrigerante auxilia, principalmente o açúcar, são correlacionados a praticamente todo tipo de doença crônica e até mesmo redução da longevidade. Então, o que está de errado no refrigerante? Por que ele faz mal? Primeiro de tudo é calorias concentradas líquidas, ou seja, o açúcar vem sempre com a água, com fibra e vários outros nutrientes na natureza. Quando a gente refina ele e coloca ele em uma bebida sem esses nutrientes, a gente prejudica todo o metabolismo, expressão de genes, hormônios, várias questões, mas você bebe o açúcar muito rápido. Pensa bem, suco de cenoura ou cenoura? Você não consegue comer um quilo de cenoura na mão, mas você consegue tomar um litro de suco de cenoura facilmente. Então, a remoção da fibra é o primeiro fator que causa o refrigerante ser prejudicial, ao ganho de peso e, obviamente, ao controle glicêmico, entre outros fatores. Grandes quantidades de açúcar, quando consumidas de uma só vez, sem a fibra, vão elevar a glicemia, vão elevar a insulina e vão causar acúmulo de gordura no fígado. É que o açúcar aumenta a quantidade de gordura visceral, ou seja, essa gordura em volta dos órgãos que, na verdade, são correlacionados a todo tipo de problema de saúde, a gordura ruim. Esses refrigerantes também aumentam a resistência insulínica, a causa da síndrome metabólica, ou seja, hipertensão arterial, obesidade, diabetes. Tudo isso é correlacionado à resistência insulínica. Então, a gente quer ter sensibilidade à insulina e não resistência à insulina. Alimentos ricos em açúcar, ou seja, principalmente o refrigerante, são isentos de micronutrientes, ou seja, são calorias vazias, como a gente chama. É muita caloria sem os micronutrientes respectivos para auxiliar no metabolismo do nosso organismo. Então, isso causa desnutrição. Além do que, o açúcar também aumenta a resistência leptínica, ou seja, o hormônio da saciedade não consegue indicar para o seu organismo que ele está saciado. E aí causa um ciclo vicioso de aumentar o consumo de alimento e não se sentir saciado a aumentar o consumo de alimento e, obviamente, comer mais do que necessário e causar prejuízo. Outro fator é que o açúcar tende a ser viciante, sim. Calorias bebidas, até mesmo quando eu consumo caldo de cano, que é muito rico em nutrientes, eu sinto que eu sinto mais fome. Por quê? Porque não vem com a fibra. Então, eleva um pouco sua glicemia muito rapidamente e te dá mais compulsão aos alimentos. Imagina com refrigerante, já que tem, sei lá, 18, 19, talvez 20 anos que eu não bebo esse lixo industrial, mas ainda assim deve ser muito mais do que com caldo de cano ainda. Quem bebe refrigerante tem um maior risco de câncer comparado a pessoas que não bebem refrigerante. Até mesmo aumenta o risco de demências, ou seja, doenças neurológicas. E para piorar, muita gente não sabe, mas refrigerantes realmente são péssimos à sua saúde bucal, principalmente aos seus dentes, né? Tirando provavelmente o que deve causar um desequilíbrio à microbiota oral. Aí muita gente fala, mas eu tomo refrigerante diet, light, fit, açúcar zero, então o açúcar não vai prejudicar meus dentes. Ledo engano, os ácidos nos refrigerantes também prejudicam seus dentes. Não é só o açúcar. Obviamente o açúcar é um fator prejudicial aos seus dentes, mas também o ácido também vai prejudicar a sua saúde oral. Você quer saber mais sobre os malefícios do açúcar na dieta? Na descrição e nos cards eu vou deixar alguns vídeos para você aprender sobre como o açúcar integral da fruta, do vegetal, não é correlacionado a problemas de saúde, mas o açúcar refinado dos alimentos industrializados é sim. Aí muita gente vai falar, ah, mas é o refrigerante zero diet... Não sei se você sabe, mas para o refrigerante ser light diet, ele usa adoçante. Para ele usar adoçante, o adoçante hoje em dia já é correlacionado a prejuízos na microbiota intestinal, ou seja, causa desbiose no nosso intestino, uma das piores coisas que podem acontecer para a nossa saúde. Então quem toma refrigerante light diet zero não vem isento de problemas. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que nutrição é isso aqui, é o que sai da natureza. Cheiro, sabor, cor, textura. Isso aqui, pitaia que eu colhi no meu quintal. Não estou falando, se você não tiver quintal, não precisa colher pitaia. Mas vai na feira e compra banana, um alimento bem barato. Vai na feira e compra alface, tomate. Tenta comprar pelo menos os alimentos que você consegue comprar, que são frescos, que são benéficos da sua saúde. Você vai ver que seu vício para o refrigerante vai cada vez mais ser reduzido. Porque você só se mantém viciado enquanto você reenforça o hábito. Assim que você cortar o uso do cigarro, o uso do álcool, o uso do refrigerante, do alimento industrializado, você vai ver que em poucos dias seu cérebro ressignifica tudo, ou seja, passa por uma remodulação neurológica que vai auxiliar você a deixar esse hábito maléfico para trás para sempre. Muita gente acha que a água com gás auxilia a largar o vício do refrigerante. Eu não sou muito a favor de água com gás, entretanto, eu sou a favor de um suco de laranja, um caldo de cana, uma água de coco. Todos esses alimentos são mil vezes melhores que um refrigerante em si. O caldo de cana tem a refinação das fibras? Tem. Mas ainda assim vem com muito micronutriente, vem fresco, direto da natureza. Um suco de laranja tem a refinação das fibras? Tem. Mas ainda assim vem com todos os micronutrientes produzidos pela natureza. Da onde vem seu refrigerante? De uma indústria que produziu aquilo, causando um prejuízo ambiental e um prejuízo à sua saúde e até mesmo das pessoas que vivem ao seu redor. Entretanto, o Brasil subsidia em 3 bilhões por ano a indústria do refrigerante, só porque alguém está lucrando com a sua doença. Então, eu digo não ao refrigerante e eu, felizmente, posso alegar que já estão uns 20 anos, quase 20 anos pelo menos, ou 20 anos sem essa droga. Essa daqui é a minha fanta laranja. Fruta e vegetal rico em água e é isso que eu uso no lugar do refrigerante, que os seres humanos usaram por milhões de anos antes de inventar esse lixo sintético que está destruindo a sua saúde. Então, começa compartilhando, comentando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, eu atendo como nutricionista clínico presencial online para te ajudar a melhorar a sua dieta. Tem nossos 9 livros já publicados, nossos retiros presenciais janeiro e julho com suporte emocional, suporte didático, suporte culinário para você conseguir melhorar a sua dieta. E também, por último, tem nossos cursos online que você pode aprender do conforto da sua casa. Está com dúvida? Está querendo aprender mais? Aperta nessas receitas de vitaminas aqui para você ver o que beber ao invés do refrigerante. Troque o seu refrigerante por frutas. Seu corpo, o planeta e seus entes queridos até mesmo agradecem.